Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta quinta-feira de 18, em Atibaia, região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Durante a prisão, realizada durante a operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, Queiroz estava no imóvel do advogado parlamentar, filho do presidente Jair Bolsonaro. A Justiça do Rio de Janeiro expediu os mandados de busca e apreensão e de prisão, no desdobramento da investigação que é por esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz é policial militar, aposentado, ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ele movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta bancária, de maneira considerada atípica, aponta relatório do Orko.